Vou desafiar todas elas que gostavam de dançar Misturei a sardinha junto com o tomate Misturei a sardinha junto com o tomate Vou desafiar todas elas que gostavam de dançar Todas elas que gostavam de dançar Todas elas que gostavam de dançar Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Misturei, pai! Misturei a sardinha junto com o tomate 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 Tchau, 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 tchau.